A limpeza das mulheres, a limpeza das mulheres Rapaz, eu passei aquele negócio que eu venho aqui na mesa Olha a cor da massa Olha a cabeça, pastora Bonita A limpeza das mulheres 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 É... É... Agora é chido É as duas agora, ó Dois É... Estou passando a minha filha Estou passando a minha filha Estou passando a minha filha É... 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 Não, 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 não. Boa, boa. Deixa eu ver na hora.